Oi, e aí seus top, aqui é a Jota e bem-vindos a mais um vídeo galera, olha só como estamos aqui hoje em vlog mano Caraca, top hein, quanto tempo que eu não trago vlog mano, faz tempo né Mas enfim, galera hoje a gente tá aqui porque eu vou tá mostrando pra vocês, na verdade eu não vou mostrar não Vou responder umas perguntas por enquanto e depois talvez se eu for fazer alguma coisa mais legalzinha Aí a gente conversa também, beleza? Mas enfim, deixa eu pegar aqui, eu tô com o celular aqui E eu vou responder agora algumas perguntas que vocês fazem pra mim Mas antes deixa eu apoiar essa câmera porque eu não vou conseguir segurar ela né mano Eu não sou muito capaz nem de segurar uma câmera, ok? Beleza? Meu Deus, tá, beleza Vamos ver então aqui o que é que vocês andam perguntando pra mim, certo? Vamos ver aqui Isso já faz alguns dias que perguntaram pra mim no Instagram Porém, eu não respondi, eu esqueci de responder e me perguntaram se eu ia fazer vídeo sobre isso Que no caso eu estou fazendo né, estamos aqui em vídeo É que estamos com várias perguntinhas e várias mesmo Tá, as perguntas são bem aleatórias, então se não fizer sentido ou fizer sentido ou não fizer, não sei Mas vamos ver como que é, o que que estão perguntando aqui Adotaram comprar? Acho que adotaram Eu tenho uma gatinha que tá lá com meu pai agora lá no Rio Grande do Sul E a gente adota ela Então, adota, sempre adote, não compre Você vai vir para o Rio de Janeiro que dia? Não sei, eu não combinei com a gente ir pro Rio de Janeiro Mas eu tenho muita vontade de ir pro Rio sim Eu quero conhecer muitos lugares Até agora eu só conheço São Paulo, o Rio Grande do Sul, óbvio E Paraná, né, no caso Então, tenho muita vontade, assim, de conhecer vários lugares Churrasco ou sushi? Caraca, aí a pergunta é difícil, hein Tipo, essa pergunta pra mim, pra quem não sabe É muito complicada, galera Porque, meu Deus, eu gosto muito dos dois, véi De verdade, os dois são incrivelmente bons Então eu não sei qual responder Dá pra gente chegar em um acordo aí de, sei lá, pegar os dois Os dois são bons demais Mas eu já fui numa churrascaria que tem até sushi Então, eu comi churrasco e sushi ao mesmo tempo Então, por que a gente não pode unir esses dois de uma vez também, galera? Quantos anos você tem? Eu tenho 19, tá? Caso você não saiba Tenho 19 É isso, tenho 19 Tem muita gente que pergunta todo dia E até nas lives lá que eu faço na StreamCraft O pessoal sempre pergunta quantos anos eu tenho E quando eu faço os stories assim Quando eu vou aqui e pergunto O pessoal sempre me pergunta, galera Mas eu sempre falo Eu sempre falei, sempre falei, mano Tenho 19 Sempre falei Então, as vezes que o pessoal pergunta ali Eu sempre falei de boinha Qual país você quer visitar? Mano, não sei Porque, tipo assim Eu tenho muita vontade de visitar, sei lá, mano Inglaterra Itália França Estados Unidos Óbvio Como todo mundo quer, né? Amorinho Sei lá, mano É muito doido, velho Eu tenho muita vontade de visitar vários países E vocês, galera? Qual país você quer mais visitar? Qual país você gostaria de conhecer? Comentei, quero saber Beleza? Agora vamos ver aqui, ó Quando você tá entediado O que você faz? Eu não sei, pessoal Agora que eu vi, olha só Que bonitinho Eu não sei, porque, tipo assim É difícil eu ficar entediado Tipo assim, ah Não tenho nada pra fazer Porque, tipo assim Quando eu vou ficar entediado Às vezes eu começo a assistir séries, entendeu? Então, tipo assim De noite, óbvio Eu vejo séries pra caramba Antes Esse tempo eu não tava vindo Mas Agora eu tenho visto mais séries Faz uns Umas semaninhas, né, já Que eu tenho visto séries E, aliás Tive que colocar muita série em dia Meu Deus E você Que série que tá assistindo agora, hein? Comenta aí pra mim, beleza? Aí tá que chegou aquela parte Que vai fazer vídeo Com essas perguntas Não, não vou fazer Brinca Qual o seu maior sonho? Caraca Não sei qual que é o meu maior sonho, velho Não sei qual que é o meu sonho, galera Qual que é o meu sonho? Sei lá, galera Essa pergunta é difícil, mano É difícil Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Eu não sei qual que é o meu Agora Agora você me pegou, né? Qual que é o meu sonho? Eu não sei Sei lá, talvez Ser reconhecido Ser Não sei Realmente não sei Ainda tô tentando descobrir Qual que é o meu sonho Você já beijou? Meu Deus Não Pretende mesmo pintar o cabelo de rosa? Mano Eu falei em algum lugar, mano Em algum lugar eu falei isso, né? Que eu ia pintar de rosa Mas sim Eu tenho muita vontade de pintar de rosa Eu tenho que agora Meu Deus Meu Deus Eu tenho que deixar ele azul de novo Azul Pintar ele de azul Que agora ele tá perdendo Até o verde que tava Já não existe mais Entendeu? Mas eu tenho que pintar Eu tenho que descolorir Pintar ele de azul E mano Isso vai ser tenso Vai ser tenso Mas sim A pergunta foi Você que pretende ver de rosa Eu quero muito pintar de rosa, mano Eu acho da hora, mano Eu acho da hora Eu gosto de cabelo colorido Pra quem não sabe, tá? Namora? Não, não namora, gente Tudo bem? Olha Por aqui tá tudo ótimo E aí? Como é que vocês estão? Quem é esse Pokémon? É eu mesmo Só apenas Apenas E apenas eu Mas enfim É isso aí Ó Eu quero fazer com que isso Se torne algo Sempre, né? De eu responder Nas perguntas e tal Então Começa a me acompanhar No Instagram Vai lá, ó Mano Nem dá de ver direito Mas ó Me segue aí Eu tô chegando Até mil seguidores lá Então você tem que ir lá Me seguir E é nóis Beleza? Agora, mano Não sei o que a gente vai fazer Porém a gente vai fazer alguma coisa Que eu vou descobrir, tá? Porque esse vídeo não acaba aqui Aliás, como eu falei pra vocês É... Eu quero fazer com que isso se torne algo Sempre aqui no canal Né? De trazer alguns vídeos assim E esse mês Né? Este mês aqui de abril Estarei trazendo vídeo todo dia, tá? Não é primeiro de abril não, galera É apenas O VEDA Vídeo Every Day Em April April Beleza? Que é vídeo todo dia no abril, né? Então eu vou trazer isso sim Não é piada de primeiro de abril Não é do tipo É só Acompanha aí Beleza? Então é nóis Vamos lá Começa Oi Tô em live agora, galera Meu Deus Nesse dado momento que eu tô na live Aquilo lá é bagunça, tá? E eu... Vocês não conseguem chegar Aquilo lá é bagunça Você esquece a bagunça Galera Tô aqui na live E... O pessoal pra hoje não deve saber Mas... Eu faço live nesse dia, né? Se você não sabe aí, ó E, aliás Aliás, o que eu queria realmente falar É o pessoal que tá assistindo a live Não deve entender o que tá acontecendo Porque, basicamente Esse vídeo vai sair daqui a alguns dias Entendeu? Então vai ser um vídeo simples também, né? Isso é um vídeo simples assim Só pra vocês aí Acompanharem Todos os dias aqui vai ter vídeo Lembrando disso, tá bom? De vlog, certo? Todos os dias aqui no canal É nóis Se você quer acompanhar essas lives aqui Maravilhosas Link na descrição Valeu Vamos lá, então Bom Precisamos Conversar O que que é? Imediatamente Ah, velho O que que é? Desafio Desafio Óbvio Ai, meu Deus Tá Galera Como eu falei pra vocês Esse mês de abril Vai ter vídeo Todos os dias Aqui no canal É um vídeo a mais De vlog Dele Dele vlog E o Mão Também quer fazer esse desafio Esse pequenino desafio Não é mesmo, meu querido amigo? É, e eu tô olhando o monitor É, e eu tô olhando o monitor Errado Desculpa Pra olhar pra vocês Isso, olha pra galera Por favor A coisa pra aprender aqui Agora Ó, esse mês a gente tem que Pelo menos terminar o mês Olhando pro pessoal E não pra câmera Pra direção que tá do lado ali Isso Enfim E o Mão Vai fazer esse desafio Irmão O que que a gente pode fazer Como prenda Toda vez que alguém falhar Um dia Um dia Foram um dia O que que tem que fazer? Se você falhar Ah, aquele negócio lá Aquele negócio Que é no negócio lá Então, se falhar Um dia Vai ter que pagar Um 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 lanche Um lanche Um lanche Isso, lanche Eu não falei nada demais Tá bom? Lanche Mas aí Eu vou te falar uma parada Que é o que eu tava pensando A gente tinha combinado Se falhar um dia Paga um lanche Aham Aí eu pensei Vamos deixar mais difícil Ah, não Cada dia que falhar É um lanche Que vai acumulando Vai acumulando Vai contando Vai contando Então o objetivo É não falhar nenhum Tá? É Não pode Exatamente Enfim Bom Você quer desafio? Eu quero Beleza Eu quero com certeza Tem que fazer vídeo galera Tem que fazer vídeo Todo dia agora em abril Exatamente Então é isso aí Eu acho que esse vídeo Vai ficando por aqui, tá? Tá bom Tá bom? Então galera É esse aí o primeiro vídeo Eu não sei falar com o Pedro Mas com o Lucky Box Mas eles são fracos Eles são fracos Eles não aturam Eles não sabem o que aturam Então Mas enfim De qualquer forma vai ser divertido Vai com certeza Então é isso aí Galera Dá muito like aí Esse vídeo vai estar saindo Todos os dias Às 9 horas da noite Então Pode ter certeza de vir aí Acompanhar de noite Se não puder vir de noite Vem no outro dia Beleza? Enfim É nóis Grande abraço E acompanha também o meu canal Também lá É Vai lá ver no Mundo também O canal é o Mundo também O link na descrição Então vai lá Vai Vai Sim Eu sempre colo Enfim É nóis galera Muito obrigado aí E um grande abraço Pra todo mundo Beleza? Falou Tchau